Constraint Layout O que o Constraint Layout faz? O Constraint Layout ele é o cara que veio pra ajudar na parte de design visual pra você trabalhar com o Android Studio, principalmente então se eu abrir uma tag com o Constraint Layout a linha base pra você trabalhar com o Constraint Layout é muito similante ao Relative Layout, por quê? porque o Constraint em si a palavra Constraint nada mais é do que uma relação entre um componente e um outro componente na tela, entre dois componentes na disposição da tela então se você abrir a parte do design e você conseguir clicar aqui, você vai ver que você consegue arrastar e colocar componentes como posso dizer, Constraint Layout Constraints alinhadas ao seu componente do lado, ao seu próprio container como um todo então como é que isso daqui funciona? é, de novo, ele é muito semelhante quando a gente quer trabalhar com o Relative Layout então da mesma forma que a gente usou o alinhamento no Relative Layout que é o left to right off passando o id do próximo a gente também consegue fazer isso com o Constraint é só a gente usar a tag Constraint e ele vai te dar várias opções para trabalhar com o Constraint então se você escrever Constraint aqui você vai ter vários alinhamentos que você pode estar utilizando então vamos a alguns exemplos o primeiro deles esse arquivo em si eu quero simular o que o Linear Layout faria do ponto de vista horizontal então por exemplo nesse caso o primeiro TextView eu coloquei que a sua Constraint superior que é o inicial na verdade que é a Start que é a do lado esquerdo vai estar alinhado ao lado esquerdo do seu Parent ou seja, do seu Container inteiro já a sua Constraint de cima ou seja, a base de cima desse editor de texto vai estar alinhado com a parte de cima do seu pai então igual o Relative Layout a gente consegue trabalhar dessa forma já o segundo funciona também a gente tem a parte de cima alinhada com o Parent e a gente também pode utilizar o editor absoluto para ele mostrar na tela mas ele está indicando um pequeno erro aqui ele está dizendo o seguinte que não existe nenhuma Constraint na horizontal em tempo de execução se a gente executar isso daqui ele não vai ficar realmente no centro como ele está mostrando aqui ele vai cair para a esquerda porque não existe Constraint para ele então se a gente pegar aqui a parte da Constraint do Linear ele vai tentar jogar para a esquerda porque ele não tem essa disposição na tela ele não está mostrando isso daqui para a gente então como é que a gente resolve esse problema aqui que ele vai acontecer você vê que o Laranjinha jogou aqui para o lado esquerdo então como é que isso aqui resolve a gente precisa definir Constraintes horizontais para ele ou eu posso colocar essas Constraintes para começar aqui para ele se tornar igual ao Relative ou jogar para o outro lado também para ele ficar no centro agora se eu quiser simular por exemplo o que o Linear Layout na horizontal faria eu vou fazer o seguinte eu vou selecionar esses três componentes clicar com o direito vim aqui em center ele coloca horizontalmente fazendo isso ele vai dispor todos os meus componentes como se fosse o Linear Layout distribuído igualmente os três então o Constraint é bem prático para trabalhar dessa forma ele realmente é mais intuitivo para você trabalhar do que o Relativo e o Linear então você vê que ele distribuiu os três aí e por fim a gente conclui essa parte de simular o Linear Layout utilizando a Constraint já a parte do Horizontal se a gente quiser simular o Horizontal não se a gente quiser simular o Relativo Layout utilizando a Constraint é aquilo que eu já falei na parte do Linear também a gente utiliza sempre o Constraint Top to End Top to Top Bottom to Start Start to End então esses alinhamentos que você acaba fazendo sempre de um componente com um outro componente é assim que você consegue trabalhar com a parte do Constraint então aqui nesse componente para simular a parte do Relativo Layout eu coloquei o topo dele com o topo do conteúdo o início com o início do conteúdo para ele ficar lá na parte da esquerda já no segundo eu coloquei o ID passando sempre o ID do primeiro em relação que eu quero trabalhar já o terceiro eu coloquei também relacionado ao Container Pie porque eu quero jogar ali para o final lá da minha tela também então esses três caras é assim que a gente trabalha e essas são as grandes diferenças desses três mais o Constraint Layout que a gente pode fazer o que a gente quiser nos outros três componentes collaborate tchau 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 Obrigado.